Olá amigos, no vídeo de hoje vocês vão ver como estão os atores e atrizes do filme Speed, popularmente conhecido aqui no Brasil como Velocidade Máxima, do gênero ação e suspense lançado em 10 de junho de 1994 nos Estados Unidos. Um policial chamado Jack Traven, interpretado por Keanu Reeves, tem que desarmar uma bomba que foi colocada por um terrorista em um ônibus cheio de passageiros, onde esse ônibus não poderá diminuir a velocidade abaixo de 50 milhas por hora, senão ele explodirá. Eu vou te mostrar como eles eram e como estão hoje em dia. Vou dizer a idade e nome verdadeiro de todos e quem está vivo ou já faleceu. Aproveite agora e se inscreva para não perder nossas postagens, ok? Vamos lá então? A senhora Camino, junto com outros passageiros, foi pega em uma situação em que ela não conseguiu descer do ônibus 2525. Ela estava vestida modestamente, não tinha maquiagem e nenhuma joia além do seu anel de casamento e relógio. Ela é interpretada por Natsuko Hama e na época da série ela tinha 45 anos de idade e agora ela está com 71 anos. Bobby trabalha na frota da cidade de Los Angeles como motorista do ônibus número 2748 e é um bom amigo de Jack. Ele é sempre amigável e adora brincar. Ele se tornou a vítima inocente do louco Penny que plantou uma bomba em seu ônibus. Ele usa um relógio na mão esquerda e foi interpretado pelo ator John Capodice que nasceu em 25 de dezembro de 1941 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Quando ele participou do filme, ele tinha 52 anos de idade e agora ele está com 81 anos. Terry também é um dos passageiros do ônibus. A princípio ele não acreditou que a bomba existisse. ele gosta de usar camisetas de estradas folgadas e tem um pequeno brinco na orelha esquerda. O papel foi interpretado por David Cridwell, nascido em 1969 em Nova York, Estados Unidos. Naquela época ele estava com 25 anos de idade e atualmente ele está com 54 anos. Ray é um dos passageiros do ônibus 2525, que cometeu um crime, por isso é atormentado por sua consciência. Ele tem medo da polícia e pode parecer nervoso na presença deles. Ele geralmente carrega um pequeno revólver com ele, interpretado por Daniel Villareal, que nasceu em 19 de novembro de 1960 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. E que na época do filme estava com 34 anos de idade e atualmente ele está com 62 anos. Ortiz, trabalha na construção civil e carpintaria. Ele costuma andar no ônibus 2525 e muitas vezes pode ser visto usando um capacete branco e sujo. Ortiz não fica à margem e sempre tenta ajudar sempre que possível. Ele foi interpretado pelo ator Carlos Carrasco, que nasceu em 5 de abril de 1948, na cidade do Panamá. Na época ele estava com 46 anos de idade e agora ele está com 75 anos. Sam é o motorista do ônibus 2525 Citibus em Los Angeles. Ele está familiarizado com muitos passageiros e os trata com gentileza. Sam adere a todas as descrições de trabalho e nunca tenta sair dos gráficos. Recebeu um ferimento à bala de um dos passageiros do ônibus, que foi o bendito do Rye, e teve que ser substituído ao volante. Nascido em 1952, interpretado por Ron Turner James, que tinha 42 anos naquela época e agora está com 71 anos. Ellen era uma passageira regular no ônibus 2525 e conhecia bem Sam. Ela é uma mulher muito educada e calma, mas também pode entrar em pânico em situações perigosas. Ela usa brincos, uma corrente e um anel na mão direita. Nascida em 18 de setembro de 1949, em Gadsden, Alabama, Estados Unidos, foi interpretada por Betty Grant, que tinha 45 anos na época e agora está com 73 anos. Maurício é dono de um Jaguar, mora em Los Angeles e ganha dinheiro suficiente para comprar seus carros. Ele está acostumado a proteger sua propriedade, mesmo quando a polícia está tentando tomar posse. Ele não gosta de excesso de velocidade e é muito protetor com seu Jaguar. Cuida, cuidado, não faça isso não. Cuida, cuidado, vai devagar, vai devagar, não faz isso não, pelo amor de Deus. Foi interpretado pelo ator Green Plummer, nascido em 18 de agosto de 1961, em Rickmond, Califórnia, Estados Unidos. Na época ele estava com 33 anos de idade e atualmente ele está com 61 anos. Stevens era um turista que visitava Los Angeles e que também não teve sorte e entrou no ônibus cheio de armadilhas. Ele pode ser um pouco agressivo e muitas vezes tenta encontrar alguém para conversar. Não entra em pânico e é direto em situações perigosas. O ator Alan Douglas Rook, que o interpretou, nasceu em 1 de julho de 1956, em Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Na época ele estava com 38 anos de idade e atualmente ele está com 66 anos. Rary Templer era companheiro de Jack nas operações. Ele costumava participar da maioria delas, mas foi transferido para o escritório após sua lesão na perna, ao ter levado um tiro. Muito inteligente e bem versado em negócios de bombas, ele pode oferecer conselhos sobre a remoção de explosivos à distância. Ele foi interpretado pelo ator Jeffrey Ryan Daniels, mais conhecido como Jeffrey Daniels, que nasceu em Athens, Georgia, Estados Unidos, em 19 de fevereiro de 1955. Na época do filme, ele estava com 39 anos de idade e atualmente ele está com 68 anos. Capitão Mac Merrill trabalha para o LAPD e se reporta diretamente a Traven e Harry. Ele é o comandante da Operação de Resgate dos Passageiros e muitas vezes participa pessoalmente das operações, ajudando seus homens de todas as maneiras possíveis. O papel foi interpretado pelo ator Joseph Morton, popularmente conhecido como Joy Morton, que nasceu em 18 de outubro de 1947, no Arlen, Nova York, Estados Unidos. Naquela época, ele estava com 47 anos de idade e atualmente ele está com 75 anos. Howard Pine era um ex-policial de explosivos que se tornou instável e cínico após sua libertação e escolheu uma carreira criminosa. Ele é inteligente e gosta de pré-calcular tudo, interpretado por Dennis Lee Hopper, mais conhecido como Dennis Hopper, nascido em 17 de maio de 1936, em Dodge City, Kansas, Estados Unidos. Na época, ele estava com 58 anos de idade e infelizmente veio a falecer devido a um câncer na próstata. Na próstata. Em 29 de maio de 2010, com 74 anos. Jack Traven, trabalha para a polícia e muitas vezes age como imprudente e vive irritando seus parceiros. É empático, tem boa intuição e sabe tomar decisões rapidamente. Possui habilidades de conduções finais. O papel foi interpretado por Keanu Charles River, também conhecido como Keanu Reeves, que nasceu em Beirute, Líbano. Na época, ele estava com 30 anos de idade e atualmente ele está com 58 anos. Anny é muito amigável, mas não gosta de conversadores teimosos. Embora saiba dirigir um carro, muitas vezes ela ultrapassa o limite de velocidade e perde a carteira de motorista. Ela gosta de fumar e beber café. Ela foi interpretada pela atriz Sandra Annette Bullock, comumente conhecida como Sandra Bullock, que nasceu em 26 de julho de 1964 no condado de Arlington, Virgínia, Estados Unidos. Na época do filme, ela estava com 30 anos de idade e atualmente ela está com seus 58 anos. Bom pessoal, obrigado por assistirem. Sintam-se à vontade para deixar seus comentários no vídeo, ok? Aproveite e aperte o botão de like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nossas postagens. Obrigado e até o próximo vídeo!